Hoje eu vou testar a força do meu irmão Primeiro fomos na quebra de braço E adivinha só quem perdeu Sim, foi eu Agora quem faz mais agachamento Não deu muito certo Agora vamos ver quantos agachamentos ele consegue fazer Um Dois Três Ah, quatro Nada, desiste Cinco Seis Sete Ah, já chega E agora quem faz mais flexão Ah Não dá Agora vamos ver se ele aguenta É, pelo menos nesse ele é fraco Deixem dicas de desafios aí nos comentários